Está encerrada esta cerimônia. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Comentário de Arnaldo Jabô. Caros ouvintes, todos podem criticar o Temer. Mas ninguém poderá dizer que ele não lutou pela reforma da Previdência. Ele já está fazendo tudo o que pode. Já foi ao Silvio Santos, dar gargalhadas com o grande camelô. Já foi no programa do Ratinho. E para conseguir votos para a reforma, nomeou a filha do Roberto Jefferson para ser ministro do Trabalho. Para quê? Mais um inferno na sua vida? Porque seu governo não se deu ao esforço de investigar um pouco as condições de Cristina Brasil. Quanto às leis do seu ministério. Descobriu-se logo que ela devia grana a empregados. Sumiu com impostos e outras mumunhas. E há alguns dias apareceu num barco. Cercada de bofes musculosos. Defendendo-se e dizendo. Eu juro que eu não sabia que estava devendo a ninguém. E o mais louco de tudo. É que os bofes barbudos opinaram também. Sobre a política do governo brasileiro. Apoiando a sua nomeação. Ou seja, para aprovar a reforma da Previdência. O Temer precisa do Jefferson. Que deu um esculacho na filha. Mas manteve a indicação dela para o ministério. É isso. Estamos vivendo um pesadelo cômico. Por exemplo. Se a Cristina Brasil não emplacar. O PTB não apoia nada. E aí a reforma não passa. E o contrário também. Se Cristina emplaca. O PTB apoia e a reforma pode passar. Ou seja. Cristina Brasil pode salvar o Brasil. Não é uma loucura isso? Tudo bem, pensam os inimigos ideológicos do governo. Como o PT e outros. Quebre-se o país. Mas manteremos nossas ilusões estúpidas sobre o Brasil. E além dos comunas. Os picaretas também estão levando o Temer ao delírio. Cobrando pedágio para votar. E o que enlouquece qualquer pessoa com alguma inteligência. É que se a reforma não sair. A Previdência quebra em pouco tempo. Pois já está com um déficit de 270 bilhões de reais. E com essa quebra. Os chamados direitos adquiridos. Que os funcionários públicos tentam alegar. Serão destroçados. Em dois anos não vai ter mais dinheiro para pensões e aposentadorias de ninguém. Aí eu quero ver. Os sindicalistas do mal de mãos abanando. A reforma da Previdência. É a única coisa realmente importante. Na política brasileira. Nosso país está sendo ruído pela irresponsabilidade da esquerda, da direita e dos canárias em geral.